Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que está chegando, se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, te convido a deixar o joinha, te convido também a compartilhar. Hoje o vídeo vai ser de produção de toca, olha, de gorrinhos, boinas, não sei como que você chama aí na sua cidade, enfim. Vou estar mostrando para vocês algumas que eu já fiz e vou estar também mostrando para vocês como que a gente usa uma boina, usa uma toca, porque a gente acredita e tem gente que não sabe usar uma toca, bota de qualquer forma na cabeça e aí não acha legal e deixa de comprar, como acontece às vezes comigo, eu tenho que ir lá no cliente e mostrar para ele como que se usa uma toca, uma boina, um gorro, né, seja lá como você chama aí na sua cidade. Então, gente, bora lá para ver essas lindas tocas aqui, vamos ver, cada uma dela tem um modelo diferente, um ponto diferente, e aí você vai estar conferindo como que coloca na cabecinha, bora lá? Então, gente, vou começar por essa aqui, ó, é uma boina, olha, cinza, com apenas um novelo eu confeccionei essa boina, vou estar mostrando aqui para vocês essa aqui, né, especificamente qual foi a cor e qual foi a linha que eu usei. Eu usei a molê, essa molê tem cem gramas, é um novelo grande, tem um tex de quinhentos, tem duzentos metros, e eu usei, gente, agulha número cinco para estar confeccionando, uma agulha bem grossa, né, ela tá assim porque ela saiu aquela borrachinha, né? Então, eu confeccionei com essa agulha aqui nesses pontinhos aqui, ó, vazadinhos, aqui também onde eu fiz esses pontinhos aqui diferentes, ó, que eu não sei qual é o nome, tipo um pontinho tijolo, usei a agulha cinco. E para fazer essa barra aqui em ponto baixo, eu usei a número quatro. Aqui no rótulo, a cor, a cor dela é alumínio, alumínio, e aqui a agulha indicada, gente, é de crochê, é a de dois a dois e meio. Mas pra ficar bem fofinha assim, ó, indico que você use uma agulha de quatro a cinco milímetros. E um novelo, deu pra confeccionar ela, e sobrou apenas esse aqui, ó. Aqui na barra, eu fiz, ó, de ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, oito carreiras com a última, mas você pode fazer até seis carreiras. Eu vou estar experimentando essa pra vocês estarem vendo, né, como que se coloca uma boina. Você vai posicionar aqui, ó, na testa, e vai encaixar, e depois você vai pegar ela, ó, e depois você vai arrumando ela, ó. Olha que linda, gente. Muito linda essa boina. Você pode também, ó, pegar ela e jogar apenas para um lado só. Olha atrás. Linda, linda essa boina. Combina muito com você, e às vezes você não sabe como usar. Bem folgadinha, ela não é apertada, então a abertura aqui, ó, eu vou estar vendo a abertura aqui com vocês, pra quando vocês forem fazer, pra vocês saberem a abertura correta aqui, pra que não fique, é, muito apertada, incomode o cliente. Cinquenta e oito a sessenta, de cinquenta e oito a sessenta centímetros, né, que é o diâmetro da cabeça. Bora lá experimentar a preta. A preta é diferente, gente, o ponto, né, o tamanho é praticamente o mesmo. Aqui eu coloquei pontos pipoca. Onde tem um pontinho aqui, ó, que parece, eu não sei, esse pontinho, eu comecei ele como puff, mas eu não fecho tudo junto. Eu vou pegando de dois em dois até fechar, eu não sei que ponto é esse. Vou até pesquisar. Esse eu tenho certeza que é o ponto pipoca. Aqui eu comecei já diferente, olha que linda essa. Aqui eu fiz uma barra com seis carreiras. Agora eu vou experimentar essa, muito linda, ó, fácil de colocar. Olha que linda, gente. Ela, tem gente que bota assim, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Se é meu cabelo bagunçado, vocês não ligam não que é cacheado, né? Tem gente que pega e bota assim e fica. Não é legal. Não fica, você tem que pegar ela, você tem que, ó, jogar ela pra trás. Mas o legal é você pegar aqui, ó, jogar ela pra trás. Ela vai aquecer também o seu pescoço aqui, né? Então, essas duas aqui, gente, são boinas, né? Duas boinas. Eu fiz uma touca simples preta, ó. Pra quem tem a cabeça pequena, vai servir até como uma boina. Mas quem, às vezes, tem bastante cabelo, tem a cabeça maior, aí você vai, encaixa aqui, ó. Tem gente que bota assim e fica, gente. Não fica legal, ó. Pega ela aqui, ó, aqui embaixo, olha, olha como ficou legal, tá vendo? Ó, aqui ela deu um caimentozinho aqui. Olha, ficou muito boa. Simples e linda. Tem gente que pega e faz assim, ó. Aí deixa isso aqui, ó, assim. Ontem mesmo a moça botou assim. Ou então ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Aí, ai, tá grande. Eu falei, não, bota pra trás, faz assim, ó. Faz assim. Ela não quis nem saber, gente. Foi embora, depois eu volto. No caso dela, tem que ser uma touca pequena, né? Porque ela não quis uma touca que ficasse... Ó, eu vou experimentar essa aqui. Essa é uma touca pequena. Ela serve até em criança, ó. Ela é pequena. Ela é do Flamengo, olha que linda. Ela, você, não tem como você fazer caimento nenhum, ó. Ela é a continha. Então, tem gente que prefere toucas a continha da cabeça. Olha que linda, gente. Olha. Isso aqui, eu comprei, eu mandei fazer, né? A imprimir no tecido e depois eu colei aqui, ó. Tem essa. Essa é uma touca pequena que você pode usar assim, ó. Também fica muito bonita, ó. Muito bonitinha. E tem a maior. A maior é essa aqui, ó. Essa eu fiz pra um senhor. Ele falou que vai buscar, né? Então, ele sempre conta comigo. Então, ela é grande. Pra mim, ela é grande, ó. Tem gente que bota assim e acha que tá horrível, né? Mas não é assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Olha só. Que diferença. Virou tipo uma boina. Olha que linda. Aí você vai dar um caimento aqui. Uma coisa que eu observei aqui. Depois que eu fiz, eu não vi. O emblema era pra estar aqui. Depois que eu fiz, menina. Aí não teve mais como eu tirar, né? Não tem mais como. Então, vai ficar assim, né? O emblema ficou cá em cima. Mas dá pra usar desse jeito aqui. Como o senhor, ele é grande. Ele tem a cabeça maior, né? Pode ser que nele fique mais aqui, né? Em mim, não. Em mim ficou parecendo uma boina. Então, você usa como toca. Usa como boina. Essa aqui também. Ela não é muito grande. Ó. E observar sempre, né? Tem umas que ficam com uma marca assim. Ó. Ficou grande aqui, ó. Tá vendo? Tem gente que bota assim, gente. Não pode. Vai aqui, ó. Puxa. Puxa pra trás, olha. Esse caimentozinho aqui, olha que linda. Linda, né? Muito linda. Tem essa aqui. Eu já mostrei essas num videozinho, né? Mas eu tô mostrando novamente porque eu fiz mais toca, né? Mais boa. Gente, eu indica dar uma linda, linda mesmo. Mas só que não consegui nem tirar assim muita foto. Ó. Essa aqui também, ela é comprida aqui atrás, ó. Por que que eu optei fazer umas maiores? Porque às vezes a pessoa bota e fica muita conta aqui, ó. Não tapa a orelha e reclama aqui. Tá curta, né? Então, é sempre assim, né? A gente nunca consegue agradar a todos. Aí eu faço o mais grande. Quem gosta de pequena, reclama. Então, agora eu vou fazer grande, vou fazer pequena, né? Pra agradar, tentar agradar a todo mundo. Mas, ó. Mais uma. Essa aqui já tá comigo um tempinho, gente. Já tô querendo desapegar dela. Mas tá linda. Foi a única que eu fiz nesse modelinho. Ficou linda, linda, linda. Ó, vou experimentar ela também. Olha. Ela não é tão comprida, mas ela também dá um caimentozinho aqui. Olha que linda, gente. Tá maravilhosa essa, né? E por último, por último, essa verde aqui com preto. Que ela também é uma toca grande. Serve pra quem tem a cabeça pequena. Eu não tenho a cabeça muito pequena, gente. Mas você vê que ela tá com a mão boina, olha. Ó. Se eu botar assim, olha como é que eu fico. Linda, né? Mas não dá. É assim, ó. A moça colocou essa aqui na cabeça dela e não gostou. Aí falou que ia voltar, né? Então, ó. Vou fazer umas menores pra quem gosta de pequena. Mas, ó. Eu prefiro assim. Que aí eu boto, ó. E fica tipo uma boinazinha. Então, gente. Essas daqui, ó. Elas estão saindo a 35. 35. 35. Cada um. Essa aqui é 40. E essa é 30. Ela é menorzinha. E essezinho aqui de bebê tá saindo a 25. E as boinas. Essa aqui com ponto pipoca tá saindo a 60. Porque o ponto pipoca ele gasta bastante. Então, aqui foi mais de um novelo. E esse aqui eu gastei apenas um novelo. Eu tô vendendo por 50. Comprei o novelo na Shopee. Por isso que eu tô conseguindo vender esse preço. Porque se comprar aqui na minha cidade tá saindo a 20 reais cada novelo. Então, não dá pra vender a 50. No mínimo aí 60 reais. Então, eu comprei. Esse aqui eu paguei 11,90. Se eu não me engano. Ou 10,90. Então, dá pra vender sim a 50. Então, passei pra vocês aí o preço de cada touca. Eu ainda tenho essa aqui, gente. Que eu até esqueci. Uma touca pequena. Também, ó. Ela tá 30. Ela já é uma touca pequena, ó. Você botou. Branquinha básica. Tá vendo? Aquece aqui a orelha, ó. Então, tem essa também que tá 30. E já fiz aí um cadro. Já vendi. Eu vou ver se eu consigo deixar umas fotos que eu consegui tirar de algumas. Também que vocês já viram, né? Tendo meus stories do Face, do Instagram. Quem quiser conhecer o meu Instagram é arroba valcrochê.fadinha. Quem quiser comprar toucas, eu envio através dos correios. Mais valor, mais frete. E é isso, gente. Eu passei aqui mais pra poder passar pra vocês. Mostrar ainda algumas toucas que eu tenho. E fazer uma pequena demonstração de como que eu uso uma touca. Qual é o jeito correto de usar uma touca. Tem que ter um jeito correto. Porque senão você colocou ali de qualquer maneira, você não fica legal. E aí você quer devolver, você não quer comprar. Ó. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha. Porque às vezes tem alguém que quer ver esse vídeo. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Fadinhas e fadinhas do meu coração. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.